O Ministério da Putaria de Verde O canal do WM Félix É o território das Figuera Baile da Colombo é luxo Se quiser vem confira em melhor baile do mundo Quando os menopassar, elas começam a jogar Quando os menopassar, elas começam a jogar Joga a bunda pros colombianos e tiram Aquela rebolada de porco e carota Para não estar com rabitão para não estar rebolado Colômbia, empurra a guetão para não usar regola Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Colômbia, empurra a guetão para não usar regola Colômbia, empurra a guetão para não usar regola O baile da Colômbia é luxo, se quiser vem conferir melhor baile do mundo Quando os menopassar, elas começam a jogar Quando os menopassar, elas começam a jogar Joga a bunda pros colombianes tirar onda Com aquelas reboladas tipo caota Colômbia, empurra a guetão para não usar regola Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Piqui-se do Itape Polômbia Piqui-se do Itape Polômbia Pique-se do tapé Pique-se do tapé Pique-se do tapé